Que doideira. Ah, mas deve ser legal o seu live pro. Deve ter algumas vantagens. Porra, totalmente. Deve ter muitas vantagens. Não, somente. Eu acho que eu almocei, né? Mas faz tempo. Ai, gente. É, tá ganhando solo de live pro. Eu acho. E eu aqui chorando por rosa. Em que mundo chegamos? Olá, carnitias. Olá, carnitias. Olá, carnitias. Quer me ajudar com uma rosinha, carnitias? Eu tô chorando por rosas. Eu coloquei minha meta. Obrigada, carnitias. Obrigada. Carnitias, eu botei 24 mil rosas. Que é a meta que eu preciso até amanhã. Se você quiser me ajudar com qualquer valor, eu estou literalmente apelando. Pedindo na cara dura. Que pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Obrigada pela rosas. Seguiu bem, eu até amarei. Ah, obrigada. Olha quem tá aqui. Quem é? Oi, carnitias. Obrigada pelas rosas. Obrigada, 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 carlitias. É assim que eu vou ter que se preocupar. Tá certíssima. Obrigada, carnitias, pelas rosas. Ai, um buquêzão de rosas. Um buquêzão. Obrigada, carnitias. Obrigada, carnitias. Ai, que chique de catarrola. Fiquei até feliz agora. Obrigada, carnitias. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Carnitias, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada mesmo. Oh, obrigada. Eu acho. Que maravilha. Obrigada, obrigada. A gente também lá pra você. Você vai no negócio domingo? Eu acho que não é tão claro quanto a gente vai se sentir. Vai? Não, claro. Vai, né? Óbvio. Uma corpapinga, corote. Biqui, biqui, mais 18. Oi, Daniel. Tudo bom? Tá no Nordeste? Volta. Faz um bate e volta rapidinho. Ah, depois eu volto. Engadeira. Oi, doggy. Oi. Obrigada, doggy. Realmente, qualquer ajuda é bem-vindo. Obrigada, muito obrigada. Eu preciso para o meu gol. Eu preciso para o meu gol. Eu preciso para o meu gol. Obrigada, muito obrigada. Só volta domingo. Volta mais cedo, então. Josh, você quer ver hoje? Você quer ver hoje? Você quer ver hoje? Não, não. Não, não. Eu preciso para o meu gol. Volta aonde? Como você está fazendo? Minha? A mãe do Josh. Ah. Volte muito. Obrigada, bebê. Eu sou sozinha. Obrigada. Obrigada, Daniel. O que tem? Nossa, que doroso. Por quê? O que era para falar? Lógico que é mentira. Eu estou te chamando. Ah, está ótimo. Está ótimo. Amigo, eu falo que eu tinha desistido de pensar no cabelo muito, porque eu já me me dando. Não, mas está muito me ajudando. Não, mas eu me vou só chorar. Eu não vou ficar com isso. Eu fiz essa hora de chorar. Ah, mentira, Carlitos. Olha o doido. Mentira. Com cada pé. Achei, ele está com o olho. Roda, roda. Eu estou com o meu topo, são dois anos. Só que a gente tem muito medo. Não, ele não está vendo. Não, não está vendo. Mas você acha que eu consigo resolver isso? Eu estou me ajudando. Não, não. Não consegue resolver. O que? Ah, dá? Fefe. O Carlitos. O Carlitos falou assim, amiga. É só você gostar de mim. Fala, amiga. Conta que é mentira. É mentira. É só você gostar de hidratação. Hidratação. Não, eu falo. Hidratação. Eu vou dar a cor. Eu não tenho vontade. Mas, então, nutrição, né? Na nutrição, você precisa? Na nutrição. Então, foi o que a moça falou. Isso aqui é muito caro. A diferença é muito nada. Ah, não. Mas você não precisa fazer no salão. Amanhã a gente faz lá do kit. Promete, amiga. Que a mulher diga que o nosso tempo de amiga. Vamos. Obrigada. O Carlitos falou assim, era meu bem. Que mentira, Carlitos. Carlitos, olha aqui. Não, olha aqui. Eu quero um desse também. Ai, meu Deus do céu. Obrigada, Pepe. Obrigada pela sua voz, gente. A Pepe. Pena que na minha conta, tipo, manda 10, conta 1. Por quê? Ai, gente, que burro. Viu a notícia de TikTok? Obrigada por ela vir aqui pelas rosas. Fefe e Carlitos, olha. Arrasaram as rosas. Muito obrigada, gente. Vocês são... Tum. Vocês são tum. Eu não tenho nem palavras. Os filhos que têm sobre o seu povo mês passado. Meu Deus. Até parece. Ai, Carlitos. E pra mim, não conta nem o ranking. Viu? Oi, Danielson. O quê, gente? Obrigada. Ele ganhou 3 milhões de moedas, mas não contou no ranking. Eu ganhei 1 milhão hoje e também não apareceu. Amiga, tá muito bugado. Tá muito bugado. Tá muito bugado. Nossa, gente, aconteceu com vocês tão mesmo. Obrigada, Pepe. Caraca, tá até subindo gente. Ô, Carlitos, mas se der, tenta ir, Domingo. Se rolar assim, eu não sei, né? Mas se der, tenta ir. Vai dar, amiga. Estão fazendo isso pra ver quanto a gente ama ele e quanto a gente vai chorar. É drama. É drama. Mas ele tem. Pega sua irmã aí. Minha mania, tá louca. Vocês viram esse vídeo, gente? Vocês viram esse vídeo? Ela mostra a minha irmã aí. Ela vai assim, ó. Obrigada, Pepe. Eu beijei as notas. Olha, parece um coração. Ainda da minha roupa. Como? Nossa, vai demorar. Essa é a tampa com, né? Olha, olha. Parece um coração. Aqui no meio, vocês tão vendo? Fecha um coração. Obrigada, Pepe. Obrigada, Pepe. Tadinha, gente. Eu vou ficar muito doente. Você ainda tá doente? Ai, gente. Eu vou ficando emocionada, né? Eu tenho que tirar com o cheque. O que eu posso fazer com você? Eu não posso ficar mais comigo. Obrigada, Pepe. Obrigada, obrigada mesmo. Vocês são doidinhas, gente. Muitos tempos. Gente, Pepe roubou as rosas do TikTok, gente. Pepe vai receber uma notificação. Acabou as rosas do TikTok. Sério? Sério? Bora, gente. Rosas, rosas, rosas. Rosas, rosas, rosas. Ah, mas ficou bom. E tá entrando, gente. Oi, gente. O que que tá entrando? Vocês são incríveis. Obrigada, Pepe. Meu Deus, apareceu aqui. Minha Nossa Senhora, Pepe. Obrigada. Meu Deus. Minha Nossa Senhorinha. Perdoa. Deu um beijo. Não, meu Deus. Ai, meu Deus. O que está aqui? Foi, Pepe. Falso. Você é um falso. Ele é meu amigo primeiro. Ele é meu amigo primeiro. Falso. Obrigada, Pepe. Obrigada, Pepe. Eu acho que ele vai estar aqui. Obrigada. Vai acabar lá? Vai acabar a balada. Que fácil. Que doce. Que susto. Que susto, gente. Meu Deus. Foi a mão dela, tá, galera? Um beijo, Guto. Ele vai dar um molezinho mesmo. Olha que falso. Não chama. Não que a gente iria e fosse, né? Casou? Como assim se eu casou? Como assim? Que história é essa? Você sabia que a gente não vai, né? Ele claramente vocês não vão. Que bom que sabe. Ele me cansou de chamar pro rolê. Ele me cansou de chamar. Quem? Quem é, então? Me conta. Esse aí, então, fala com ódio de homem. Que? Como que isso aqui é possível? Me conta quem é. Como que é? Parece... Ele falou assim. A Sarah falou que sabe quem é meu melhor amigo. Eu falei, quem? Ai, meu Deus. Espera. Quem? Quem?